Acho que o 1x0 ficou muito curto, porque nós apresentamos. No segundo tempo, a entrada do Valdívia, com certeza ele fez o melhor jogo dele no Atlético, mas ele mudou completamente a partida. Ficou claro que no Atlético tem dedo do treinador, porque ele também tirou o Casares da função de aberto pelo lado esquerdo, jogando por trás, o Valdívia entrando, saindo do lado para dentro, e complicou a gente bastante. E sofremos o empate, nós estávamos sentindo que era questão de tempo o Atlético fazer o segundo. Então, sei lá, alguma coisa iluminou, a gente já tirou um lateral para um atacante, já tirou um volante para outro atacante, e tivemos eles. Acho que essa vitória nós já estávamos merecendo há algum tempo. E é muito duro você... Porque nós entramos em campo com desejo, nós entramos em campo com atitude. E a atitude é essa que não falta, nunca, em jogo nenhum. Tanto são seis jogos sem perder, mas só empate, 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 parece que a gente não saia do lugar. Pô, e essa vitória agora muda tudo. Realmente, essa rapaziada precisava dela. Fomos merecedores, porque no momento mais difícil do jogo, não abdicamos nunca de tentar virá-lo. E viramos. Eu acho que de forma, até certo ponto, heróica, porque no segundo tempo, o Atlético mandava no jogo.